Ô, bem, dando um swift aqui, ó, mudando de assunto, qual a essência do que você faz hoje? Pergunta profunda, tipo, Jack Daniels. Meu Deus! Qual a essência do que você faz? O que tem por trás do que você faz? Cara, o que tem hoje, como eu tô mais tranquilo financeiramente, hoje é ajudar pessoas. É ajudar as pessoas a investir melhor sem ter que... Hoje eu quero ajudar um dentista a investir melhor, um médico a investir melhor, um lixeiro, um Uber. Direto eu pego uns Ubers que me seguem, que falam, putz, eu comecei a investir por sua causa, eu ia cair numa pirâmide financeira, eu não caí por sua causa. Então, depois que você ficar relativamente grande na internet, eu acho que o grande desafio que a gente tem é não se distanciar do mundo real. Então, direto, cara. E eu sempre posto isso nas minhas redes. Se você me encontrar num shopping, num Uber, num, sei lá, em qualquer lugar, na rua, você pode chegar e trocar ideia comigo, porque pra mim isso é muito importante. Show. A gente não pode se perder com os números que tem na internet. Um dia, meu stories tem 20 mil visualizações, no outro dia, sei lá, tem 10. Show. Eu vou fazer o quê? Chorar no banho? Não, eu tenho que lembrar que ainda existem 10 mil pessoas que assistiram. É, gente, pra caramba. Meus stories, cara, você não consegue... No seu, sei lá quanto que deve dar, mas deve dar um número absurdo também. Só que você lembrar que por trás de cada dígito daquilo ali que você tá vendo tem uma pessoa, é um negócio que nada me breca. Depois que eu voltei a ter contato com as pessoas, então, porra, direto eu vou num barzinho ou num restaurante, o dono me conhece, aí ele me dá um wiscão, eu falo, mano, esse wiscão aqui é por conta da casa, porque você me ajudou a investir melhor. Que legal. E aí você fala, caralho, mano, o meu canal deve ter, sei lá, 18 milhões de visualizações, alguma coisa assim. Aí eu falo, mano, não são 18 milhões de pessoas, porque a mesma pessoa assiste mais de um vídeo, mas, de qualquer forma, acabei impactando bastante gente. Quando você pensa em gente e não em número, a minha essência é essa, é entender que por trás de cada dígito tem uma pessoa e a chance dessa pessoa precisar ser ajudada em termos financeiros é gigantesca. Por que a gente não aprendeu na escola? Cara, minha faculdade de economia, ela achou que ela queria me formar pra eu ser um prêmio Nobel de economia. Ela não me preparou pro mercado, saca, cara? Então até num ambiente extremamente acadêmico e que teoricamente me prepararia pro mercado, não me preparou. Então imagina um cara que tem outra profissão, por exemplo. Porra, esse cara tá extremamente perdido. Eu tenho um amigo meu que é médico, que ganha 100 pau por mês e que coloca dinheiro na poupança, empresta dinheiro pra parente, faz um monte de merda, porque o dinheiro parece que é um fardo, assim, pras pessoas. Eu acho que a gente tirar esses estigmas do dinheiro, e isso que eu gostei muito no seu podcast com o Rabino lá, esse estigma que dinheiro é ruim, eu acho que é só um estigma de quem não tá disposto a pagar o preço pra ter o dinheiro que fala que é ruim, entendeu? Pra se livrar de uma responsa maior. Então acho que a gente quebrar esses estigmas, esses paradigmas, sei lá qual que é a palavra, pra mim é a minha missão de vida, é a minha essência. E lembrar que se um dia, sei lá, eu for cancelado porque eu tomei um whisky 11h30 da manhã, e se tiver uma pessoa me seguindo, ainda é uma pessoa me seguindo. Então se eu sair de, sei lá, 600 mil seguidores, se somar YouTube e Instagram pra um, pra mim vai ter uma pessoa lá que espera que eu ajude ela. Cara, legal. Acho que a minha essência é essa, cara. Desses estigmas que você tem falado aí, porque quando a gente fala sobre dinheiro, existem muitos, né? Estigmas, paradigmas, crenças desfuncionais pra caramba. Pô, o cara aprendeu de um jeito, viu o pai dele fazendo daquele jeito, na escola foi de uma forma, o professor que falava sobre prosperidade nem era próspero, o professor da faculdade que fala como é que você tem que agir, nem ele age desse jeito. É um troço complicado. Fala aí uns dois ou três estigmas, paradigmas que sempre aparecem e que enquanto você estiver na internet, enquanto você estiver falando sobre dinheiro, enquanto você estiver orientando as pessoas, você sempre vai ter que falar. Porque, por exemplo, no meu caso, João, como é que eu faço? João, motivação é importante. O que é mais importante? Motivação é disciplina. Tipo, sempre tem essa pergunta. Como é que eu faço pra ter clareza no que eu quero, no meu propósito pra ter performance? Pra ter performance? Sempre tem. E no teu? Cara, no meu é sempre até que ponto você quer ter dinheiro e pra mim, quanto mais melhor, eu acho que as pessoas que... Não tem como você colocar limitadores, porque se você gosta muito do que você faz, quanto mais melhor. Tipo, eu tô trabalhando e tô fazendo dinheiro e tô empregando gente, eu entrei no ciclo virtuoso que pra mim não tem esse negócio de... Ah, esse dia eu fui num podcast do Favelado Investidor, falei que se eu tivesse disposto a pagar o preço, não sei se eu estou, mas que eu teria a capacidade de ser um cara bilionário. Não hoje, mas daqui a 30, 40 anos. E eu tenho uma planilha que indica que isso é possível. Se eu continuar executando o meu plano de ação. Nossa, meu Deus, mas você vai ser bilionário? E tem pessoas... Pra quê? Pra quê? E tem pessoas passando fome, por que você não doa pro governo? Então, acho que os principais paradigmas, assim, você achar que alguém é obrigado a te ajudar e normalmente as pessoas acham que é o governo que vai fazer isso, mas, de fato, os governantes estão cagando pra você. Então, não dá pra você depender de ninguém. Eu acho que o individualismo é um negócio muito bom. É diferente você ser egoísta, mas eu acho que você pensar que, ó, eu vou ser responsável pelas ações que eu tomar e o que der errado e o que der certo, inclusive, já teve funcionário lá na minha empresa que fez cagada e eu fui lá e assumi a responsabilidade. O cara fez uma análise errada e eu falei, pode me crucificar, porque eu sou responsável pelos meus funcionários também. Eu acho que isso faz parte de ser líder e eu acho que a gente vai aprendendo isso com o passar da vida. Então, eu acredito que esse negócio de ganhar dinheiro ad infinitum, até o tanto que der pra ganhar, as pessoas acham que isso é ruim, eu acho que é bom, porque eu não vou conseguir ficar bilionário sem empregar mais pessoas. Não tem como. Eu tenho 20 funcionários. Não tem como eu chegar no bilhão com 20. Mas talvez com 20 mil, talvez dê. E aí eu vou estar empregando 20 mil pessoas. as pessoas só olham o lado do tanto que a pessoa tem. Elas esquecem que o tanto que aquela pessoa tem é porque envolve um ecossistema tão bonito de geração de renda e de geração de emprego. E de impacto. E de impacto, cara. Porque quanto mais impacta positivamente uma família, uma pessoa, mais você vai ser reconhecido financeiramente com isso. Não, cara, é sensacional. E às vezes você você ajuda uma pessoa... Ajuda não. Você tem um funcionário que o cara estava com um irmão que era dependente químico. O cara foi lá e pagou o tratamento para tratar o irmão. Então você vai... Eu gosto muito de gente. Sim. Quanto mais pessoas eu coloco lá dentro da minha empresa e quanto mais eu converso com cada uma delas, eu percebo o quanto que o meu trabalho é importante e o quanto que o fato de eu poder ser bilionário vai ser uma consequência de ter ajudado muita gente que ajuda muita gente. Então é sempre um... Acho que a palavra é um ecossistema virtuoso ali que eu acho que todo bom empreendedor acaba passando por isso. E o segundo lance é de não depender da ajuda de ninguém. Está quase todo mundo olhando para o próprio umbigo. E eu percebo que uma objeção que as pessoas têm, um estigma, sei lá qual que é a palavra que a gente vai dar, é que se você está muito fudido, você pode continuar com a bunda no sofá e você tem que ser ajudado por alguém. Normalmente as pessoas acham que é Estado. E os caras que estão no Estado estão pensando neles próprios. Então você vai ser a última bolacha do pacote e você não percebe, mas você está pagando a sua própria vagabundice. Porque a pessoa que fica no sofá que é vagabunda, ela vai precisar comprar uma água. Quando ela compra uma água, ela paga imposto. Ela vai comprar um copo. Mesmo sendo vagabunda. Mesmo sendo vagabunda, ela está alimentando a própria vagabundice, entendeu? Então eu acredito que a dependência de uma ajuda divina eu acho que é uma puta de uma burrice, é um estigma que eu passo bastante. E a segunda coisa é as pessoas quererem limitar o tanto que você vai ganhar. Não está sob meu controle o tanto que eu vou ganhar. é um estigma que eu vou ganhar.